A Polícia Construída concluiu o inquérito e emitido para a Justiça, para a Justiça. Perfeito. Só para encerrar mesmo. E o caso Glauver, doutor? Para aí, para aí, para aí. O senhor... Está me trabalhando. Doutor, doutor... Meu Deus do céu, ensinaram o creme, está aqui na caseleira, viu minha gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu te amo! Alô? Macosel, pelo amor de Deus! Eu te ouvi! Pelo amor de Deus! O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? Hein? Pelo amor de Deus! 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 Meu Deus do céu, estou aqui ouvir aí... Essa pessoa que está falando aí com... Não, 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 não. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Atenção, Polícia Civil, atenção... O que você está vendo aí? Atenção, pessoa da 18ª da LHC de Polícia! Algo grave aconteceu aí! Pelo amor de Deus! Atenção, atenção, tá ligada! Foi o que houve aí! Pega o telefone aí senhora, por favor Meu Deus, o que aconteceu? Esse é o telefone do delegado Doutor Cleiton Mandei o mandato com a delegacia agora Vamos continuar ouvindo aí Uma cena muito forte Uma cena muito forte O Raimundo Rui continuou na linha, caiu aqui no Rui Ele falou que o contato foi ruim, o Zéu está na porta Um acidente Não consegue Alguma coisa aconteceu Ao vivo, aqui pela Líder FM No momento que a gente conversa com o delegado Detitulada a 18ª delegacia Falando do trabalho da polícia Falando do que realmente a polícia vem fazendo Alô? Meu Deus do céu 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 Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Olha, uma coisa grave aí aconteceu com o nosso delegado. Meu Deus! Não tem outro, não tem outro justificativo. Eles estavam ao vivo conversando comigo e com o Marco Antônio e depois entrou essa senhora. Em desespero, a gente precisa saber o que aconteceu. Ele estava em Arevepe, não é isso? Ele está... A Camil, a Camil está aqui. A Camil está aqui em Arevepe, a Camil está para a sede. Cadê o Marretinho? Está na escala da cascalheira, viu, Marretinho? Atenção, a polícia civil aí. Está na estrada da cascalheira. Atenção, não desliga esse telefone, não. Vamos ficar com o telefone ligado até alguém pegar o telefone aí e tentar falar com a gente. Essa senhora até que tentou, mas ela está em desespero. Está em desespero. Meu Deus do céu, o que será que teria acontecido? Atenção, polícia militar, atenção companheiros do delegado, mas a atenção do comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar para se dirigir. Dirigir, doutor, o coronel Castro, se dirigir até a estrada da cascalheira com urgência, com urgência, algo grave acaba de acontecer. Não sabemos o quê. Bom, um pedido de socorro, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue estabelecer esse contato aí. Não podemos desligar, gente? O teu telefone, o delegado não desligou o telefone. Não desligou. Ele já ligado aí. Calma, calma. Não, não. Calma, fica assim, não. Ele já tá fazendo um lugar dele. Calma. Não, não. Meu pai, não. Ele tá falando que ele tava dando entrevista na rádio. Calma. Ele tava dando entrevista, amor. E aí, rapaz, agora que ele falou mais, né? Ele estava dando entrevista. Atenção, atenção, agente da 18ª Delegacia de Polícia, atenção a 18ª Delegacia, atenção o 12º Batalhão da Polícia Militar, os senhores que acabaram de ouvir aí o delegado falando ao vivo com a gente, certo? E não sabemos o que verdadeiramente aconteceu. Sei que tem uma pessoa aí, uma senhora, aos prantos, falando, inclusive, que ele estava dando uma entrevista e ela está se referindo ao delegado, Dr. Cleiton, Dr. Cleiton, e ele está na estrada da Cascaleira, viu gente? Estrada da Cascaleira. Temos que averiguar o que verdadeiramente aconteceu para levar ao conhecimento do ouvinte líder da FM.